E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Dante e neste vídeo nós vamos dar continuidade a nossa gameplay do jogo Horizon The Zero Dawn. Eu espero pessoal que vocês estejam gostando. Se estiverem gostando, dá aquele joinha, isso ajuda o canal a crescer e me motiva a trazer mais vídeos para vocês. E se não estiver gostando gente, não tem problema algum, dá dislike aí também, mas deixa aí no comentário o que você está gostando, o que você não está gostando, eu tento ir melhorando aí nos próximos vídeos. É isso aí, então vamos lá, a gente tem que chegar ali nos Ecos Rubros. A gente está procurando o pessoal que atacou a nossa vila, né? Vou passar o bem assim. Vou guardar para depois. É isso. O tapete. O tchau. O tchau. O tchau. Vamos lá. Boa, Eloy! Ai, caralho, eu só pensei coisa errada. Ainda bem que o bicho é surdo. Ainda bem que o bicho é surdo. Vamos deixar eles lá. Aparecer uns bichos diferentes aqui agora. Não mexeu com a gente, não foi? Eles não estão lá quietinhos. Precisam parar de querer matar tudo que passa pelo caminho, assim. Não é assim? Como eu dei o upgrade em um monte de coisa ali, eu preciso coletar material, tá? Então, vamos pegar tudo que a chata está no caminho. Vamos lá. Oi. Ah, qual é? 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 Vamos salvar aqui? Ah, qual é? 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 Tchau, tchau. 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 Caraca, bom, sabemos que eu não posso ficar em cima da corrupção porque machuca ela, né? Tchau. Tchau. Antes, eu desperdiçava minha vida bebendo e brigando. Agora, sirvo a sombra. Então acordaram. Inimigo! Boa, acendei-o! Boa, acendei-o! Boa, acendei-o! Temos hora! Boa, acendei-o! Boa, acendei-o! Boa, acendei-o! Uh, não tem mais como me curar! Cai, adoro! Olha quem tá aqui! Boa, acendei-o! Ah, não acertei! Boa, acendei-o! Boa, acendei-o! Boa, acendei-o! Boa, acendei-o! Boa, acendei-o! Boa, acendei-o! Vou coletar aqui as coisitas que pegamos pelos caminhos. Sem espaço Bom, era pra eu ter como desmontar esses negócios Mas Já que ela não quer desmontar Ela não desmonta Ela não brigada Primeiro ponto A gente já passou Vamos lá, prosseguiu Passar um pouco Vai Viário Viário Como eu falei Se vocês quiserem Que eu veja Escreve aí no comentário Ô Dante Aquele diário lá Abre ele pra nós Pra gente ver o que tem lá Lá do diário Abre É aqui que termina. Tem um javali, 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 mas eu não vou matar ele. Ah, não dá. Ah! Tenta! Calma. 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 Não! 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 Vamos morrer, também! Pô campeão, eu tô sem life pra você ficar arrancando meu life assim, sabia? Agora vamos a parte divertida da coisa que é coletar. Aqui tem uns índios, pronto já, sabe o que seria bacana, bacanudo mesmo. Não, isso não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Uxhi, oxhi, oxhi. Mais que preparada pra te enfrentar. Mais que preparada pra te enfrentar. Mais que preparada pra te enfrentar. Bom gente, pra este vídeo não ficar muito gigante, né, eu vou até o save ali, porque senão o vídeo vai ficar cansativo, né. Então, vamos subir aqui do nosso galopse. Vamos lá, foieirinho. Nossa abdia, foieirinho. Vamos lá, foieirinho. Vamos lá, foieirinho. Isso ajuda o canal a crescer e me motiva a trazer mais vídeos assim pra vocês. Mas, né, como eu falei, você não gostou, não tem problema não, pode dar dislike. Mas me fala aí o porquê que você deu dislike, que aí eu tento melhorar num próximo vídeo. Bom pessoal, é isso aí. Eu espero que todos estejam muito bem. É isso aí, até mais. E bom jogo. Eu perdi a fogueirinha. Eu perdi a fogueirinha. Eu tudo Obrigado.